E aí pessoal mais um vídeo no canal lembranças do Nordeste é aproveita aí para se inscrever daquele joinha se você não é inscrito se você ainda não deu aquele joinha se você gostar desse tipo de conteúdo você pode ajudar o canal dessa forma mais um vídeo aí mostrando aí é uma lembrança do Nordeste veja aí na imagem dois vovózinha conversando próximo a uma área ou a questão de alpendre aqui desta casa arrodeada por um chão batido típico aqui do Nordeste principalmente dos sítios nós vamos encontrar as casas é nesse formato arrodeado por chão batido é cercas enfim é um curralzinho de vaca de ovelhas criação de galinhas e isso é típico aqui dos sítios aqui aqui do Nordeste também pode ter em outros estados casa semelhante a essa mas o que eu tô se referindo nessa casinha aqui típica do Nordeste que ainda encontramos no dia de hoje então tá aí duas avó conversando lembra o nossos avós dois bisavós você conheceu sua avó conheceu sua bisavó diz aí comenta aí comenta aí no vídeo e você já conheceu uma casa dessa com alpende diz é esse alpende é típico aqui do Nordeste o formato é lembrança do nosso lindo Nordeste se inscreva aí no canal dá aquele joinha para fortalecer comenta aí alguma coisa diz aí é que você acha você conhecer os seus avós conheceu seus bisavós você já conheceu uma casa dessa com alpende dessa desse daí arrodeado por chão batido comenta aí diz aí alguma coisa tá bom valeu tchau e até o próximo vídeo